Olá a todos, como estão? Espero que bem. Olha só, este canal continuará pausado. No entanto, eu achei muito relevante fazer este vídeo pelo momento pelo qual estamos passando, este momento tenebroso, onde estamos na iminência de talvez aprovar o projeto de lei 2630, também conhecido como projeto de lei de combate às fake news, o que é uma grande mentira, na verdade é o PL da censura. Qualquer pessoa pode consultar o texto, consultar este texto do projeto de lei. E curiosamente, enquanto se discute a aprovação desse projeto, sequer o PL foi convertido em lei, nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, que visita comunidades perigosíssimas, sem colete, sem proteção, já informou que vai enquadrar o Google, em razão do alerta que o Google vem inserindo sobre o perigo que é a aprovação desse PL, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já informou que os presidentes, os executivos nacionais brasileiros que estão nos escritórios de Big Techs aqui no nosso país, serão ouvidos pela Polícia Federal. O senador Randolph já informou que pretende conseguir o bloqueio de até 20% do faturamento bruto dessas empresas que se opõem ao projeto, e ainda não é nem lei, ainda não se converteu nem lei, e eles já querem dar este passo. Para não perder o hábito, eu deixo aqui sugestões de leituras. Admirável Mundo Novo, do Huxley, 1984, do Orwell, e esta edição, cara, é uma novelinha tão bacana, tão fininha, tão rápida, de se ler A Revolução dos Bichos, nessa minha edição capenga da Biblioteca Folha, que eu tenho há tantos anos. Minha primeira leitura de Admirável Mundo Novo, 1984, se deu aqui, no combo, mas eu achei essas edições tão bonitas que resolvi comprá-las. Realmente me encantei muito, são obras muito importantes na minha formação, na minha vida, então resolvi comprá-las. Mas já me arrependi um pouco, acho que a gente tem que se concentrar realmente no consumo digital e gratuito desse tipo de informação. E aí é onde eu quero chegar. Era isso que eu queria destacar nesse vídeo. Vocês perceberam que durante os últimos quatro anos, qualquer notícia de cunho político era abordada por canais oficiais, seja aqui no YouTube, no Instagram, qualquer outra rede social, qualquer canal oficial de editoras grandes e pequenas. Todo mundo entrou naquela luta pelo antifascismo, seja lá o que na cabeça deles fosse o fascismo. Porque fascismo é isso que está na iminência de acontecer. E as editoras se manifestavam politicamente, as editoras de livros, de quadrinhos, vinham se manifestando em seus canais. E agora o silêncio é ensurdecedor, como as pessoas gostam de dizer. E vergonhoso. Estamos aí na iminência da aprovação desse PL, gravíssimo, o exercício da democracia. E as editoras que nos últimos quatro anos ficaram se manifestando politicamente, agora ficam caladas e dizem que não, nós não devemos nos manifestar politicamente, porque essa não é nossa função. Nós somos apenas uma editora. Mas passaram os últimos quatro anos aproveitando qualquer coisa para se manifestar politicamente. Então, tudo isso que aconteceu recentemente, com a possível aprovação, seja agora ou seja posteriormente, porque eles vão tentar de novo, se não for aprovado agora, do PL 2030, isso tudo reforçou o que eu venho insistindo aqui no canal. Então, evitem gastar seu dinheiro, principalmente com quadrinhos. Leiam mais no meio eletrônico, no meio online gratuito, como a gente gosta de falar. Porque realmente não é interessante estarmos injetando grana em grupos, em empresas, em editoras, que advogam uma visão de mundo tão perigosa. Como agora ficou mais claro do que nunca, que essas editoras de quadrinhos, a maioria das que possuímos entre nós, e não vou aqui citar nomes, obviamente, vem mostrando claramente que estão aderindo a esta filosofia política tão perigosa. Esta, sim, verdadeiramente fascista. E, repito, dicas de leituras, seja no meio eletrônico, seja no meio físico, essas edições ficaram lindas, realmente, da Admirável Mundo Novo. Está aqui, Biblioteca Azul, linda, 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 das edições mais lindas da Admirável Mundo Novo que eu já vi. E essa edição da Dark Side Book, a Dark Side sempre deu um show, né? Capricho em seu trabalho, também ficou muito bacana. Mas, repito, eu conheci primeiramente no meio eletrônico, mas, pelo meu carinho, as obras resolvi tê-las no meio impresso. É isso, o canal voltará a ficar pausado, mas eu achei pertinente me manifestar acerca de um tema tão importante que está acontecendo, que é a discussão em torno da aprovação deste PL neste exato momento. Fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Fico por aqui, um abraço.